Música Gente, tarde deliciosa e um privilégio passar a tarde com essa mulher maravilhosa, super atriz, Miriam Rios. Que delícia estar aqui com você, lindona. A gente estava namorando você faz tempo, olha, você é uma mulher difícil, hein? Nossa, não, mas não dava, não conseguia os horários, não é? Ai, graças a Deus que eu fiz uma reza brava e deu certo agora o negócio. Agora deu certo. Rezei tanto que deu certo. Deu, agora deu. Não, tem tanta coisa assim pra falar com você, assim, porque você é uma grande atriz, mas você meio que nunca pensou, né, entrar nesse... Você queria ser mais jornalista e apresentadora, mas você não queria ser atriz, né? Como que foi que aconteceu? Porque parece que começou fazendo comercial e aí depois que você entrou nesse universo, né, Miriam? Exatamente. Fiz um teste, estava o auditório lotado. Ué, não te deu um friozinho na barriga, Lígia? Não, não te deu, assim? Você entendeu, Dani? Quando não, é porque não era o meu objetivo, não era o meu sonho, não era o meu projeto. Então eu fui com um modelo, né? Lotado auditório da TV Globo aqui na Avenida São João, em São Paulo. E fui ficando, fui passando nos testes. E aí você foi fazendo, aí você começou a fazer novela. Não, aí até que ficaram três pessoas, três candidatos pra fazer o programa. Aí é que veio o programa no ar, o Moacir Franco Show. Ai, foi aí que foi que você ganhou. Que eles escolheram, entendeu? Ai, que teve um concurso, né? Foi o concurso que você participou. Aí eu fiquei nervosa. Você ficou nervosa? Super. Qual que era o teste que você tinha que fazer? Tinha que fazer eu inventar uma cena? O que era? É, eu tinha que fazer a cena da... Será que eu acredito que eu tenho esse vídeo? O quê? Ah, o quê? O quê? O vídeo. Do dia ele anunciando que você ganhou. Mentira. Ah, olha aqui. Ah, é mesmo. Olha isso. Aí eu fiquei nervosa, tá vendo? Olha isso. Anunciando. Ah, olha lá. Olha. Aí eu tinha 16 anos. Que graça. Olha que lindo. Menina, que linda. Obrigada. Eu fiquei muito nervosa nesse dia, porque eu também... Aí eu fiquei nervosa, né? Porque aí eu ganhei. Ai, que linda você ali. Fiquei muito nervosa, Dani. E os juízes que estavam ali, os diretores da Globo, eles me acharam tão natural fazendo a cena chorando, que eu estava desesperada, que eles me contrataram na hora. Pra fazer a primeira novela, que foi O Feijão e o Sonho. E como que foi, assim, estar numa novela da Globo, O Feijão e o Sonho, foi um sonho, né? Foi. Foi um sonho, um sonho realizado. Quase um pesadelo. Sério? Por quê? Foi difícil pra você? Pra mim, foi. Que tinha a cena do beijo. Não foi aí que tinha a cena do beijo? Tinha. E como que foi essa cena do beijo? Então, pra quem não tem experiência, pra quem não tá acostumado, eu, no meu caso, há uns 17 anos, fui morar no Rio de Janeiro. Não conhecia ninguém. Minha família toda morando em São Paulo. E você não tinha namoradinha, assim, antes? Tinha. Mas você sabia beijar? Sabia. 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 O namorado, né? Aham. O namorado eu sabia. Mas uma pessoa que você nunca viu na vida, não é diferente, entendeu? E como que foi a cena do primeiro beijo? Eu fiquei muito nervosa, eu suava. Eu falava, não deve ser de verdade. Tinha que beijar de verdade, porque ninguém me visava, né? Mas foi esse que tinha a meleca no nariz? Parece que tinha um que... Era esse? Foi isso. Você pesquisou, hein? Pesquisei. Que parece que antes de acontecer o beijo, ele fez... Foi isso. Eu falei assim, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Você imagina? Você imagina? Foi essa cena, assim? Desse jeito? Foi. Assim, fez assim? Mais ou menos isso. Não foi nem delicado, assim, como você fez. Não, foi mais assim. Foi. Escarrou logo, assim? Ah, e aí? Eu vi ali, esperando para cá, falei, nossa, em seguida era a nossa cena de beijo. Ah, e aí? Não tinha o dedo, você imagina aquele dedo? Aquela coisa, né? Um embrulho no estômago. E fomos gravar. A hora que fomos gravar a cena, ele veio com tudo, com a baba, com tudo. E vinha, e eu... Quando acabou a cena, eu não consegui nem esperar o corta, e já fiz assim, limpando. Não consegui esperar. Qual que foi a resposta dele? Ele já era ator, né? Tarimbado. E ele falou alguma coisa? Essa fresca, mulher. Falei, tô, ué. Tô. Eu tô no meu primeiro beijo babado. Que coisa estranha. Você falou isso pra ele. Tem que ser assim, gente? Não tô sabendo como é que é. Alguém pode me informar se é assim que beija, na novela, que é o meu primeiro beijo. Você perguntou se foi isso? Ela perguntei. Assim, não, não precisa. Não precisa beijar de verdade. Tem que ser mais um. Ah, mas você achou que ele tirou uma casquinha? Eu acho que ele aproveitou um pouco. Essa foi a parte pior, assim? Essa foi a minha primeira experiência. E qual que foi a segunda experiência? Escravizaura. Escravizaura? Não foi uma escravidão, não, né? Não, a escravizaura foi a Lucélia Santos. Ai, linda, que a gente já fez a oportunidade de entrevistar já. A Lucélia. Aí eu fui a esposa do Leôncio, que era aquele capataz horroroso, malvado, que batia na escravizaura. E eu tinha que sofrer e chorar, e sofrer e chorar, e eu não tinha técnica, porque eu não tinha experiência. E usava o quê? Memória emotiva? Lembrava de coisas da infância. Memória emotiva. Eu sofri, eu chorava, 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 sabe? Um dia eu chorei tanto, que um câmera falou assim, morreu alguém da sua família? Não, não, não. Eu tinha que chorar. Eu não tinha técnica. Pegava a memória emotiva, pensava uma coisa muito triste, muito triste, chorava, 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 chorava. E o meu pessoal chorava o tempo todo, chorava o tempo todo, não aguentava mais. Eu saía da gravação exausta, falei pro meu pai, não quero mais gravar, não quero mais continuar atriz, eu não quero mais continuar gravando a novela. E meu pai ainda era vivo. Seu pai tinha super orgulho, orgulho de você, né? É, seu pai, né? Não, você vai continuar assim. Aham. Ai, pelo amor de Deus, eu não quero continuar atriz. Não, você vai. Ai, continuei. Ai, fui tomando gosto, né, Dani? Qual foi a novela que você beijou o Tarcísio? Essa foi uma outra coisa engraçada. O barco dele chegava nessa ilha de pescadores, e ele, então, ficava à deriva, e chegava naquela cabana onde eu estava com meu pai, e meu pai não estava no momento. Ele olhava pra aquela menina ali, ingênua, descalça, com aquele vestido... Meio juma, né? É, e veio dar um beijo só. Que, na verdade, o meu personagem é que vai dar um beijo nele. Quem disse que eu fui? Eu fiquei com vergonha. Tarcísio Meira, né? E aí, na cena, o meu personagem é que tinha que ter iniciativa de beijar ele. De beijar ele. E eu não fui de jeito nenhum. Você travou? Travei, gravando, e fiquei parada, assim, olhando pra cara dele. E o cara, tipo, vem, vem, vem. Eu olhava, eu olhava. Vem, Nenê, vem, Nenê, Nenê. Eu olhava, eu olhava. Aí ele veio e me beijou. Eu vou acender e falei assim, Miriam, por que você não veio me beijar? O personagem aqui, eu não sei. Você me desculpa, me deu tanta vergonha. Mas você, eu sei, tô começando agora. Tô começando agora. Então, eu sofri muito, Dânia. Sofri na carne mesmo, isso aí, entendeu? E qual que foi esse momento que você conheceu o Roberto do lado, gente? É muito linda a história de vocês, né? Gente, como que um homem pede e fala assim, ó, eu vou dar uma dormidinha aqui, na hora que o lanche chegar, você me acorda? Que é essa que você reconheceu pela pulseira, né? Que foi assim, né? Como que foi? Você já tava sentada ali? É, eu tava já no avião, na ponte aérea, e com a minha primeira revista, minha primeira matéria numa revista, né? Olhando pra janela aqui fora, aí chegou uma pessoa senta aqui, outra pessoa senta aqui, duas pessoas lá atrás, né? Aí eu olho assim, vejo aquela pulseira escrito Roberto Carlos. Aí você olhou assim, aí você já... Aí eu li o Roberto. Você era fã dele desde criança já, né? Nossa, eu cresci ouvindo o Roberto em casa, meu pai, minha mãe. A família inteira fã do Roberto. Aí você olhou aquela pulseira, é uma pulseira que odiou... Eu cresci querendo ir na Jovem Guarda, meu pai não me deixava participar da Jovem Guarda, um budia. E aí eu fiquei ali, aquela aflição, querendo falar, que assunto eu vou puxar com ele. Ele puxou o assunto comigo. Você não é aquela menina que ganhou o programa agora passado, do Maci Franco Show na Globo. Isso, eu. Você viu, você assiste na televisão, você vê a televisão, você me viu? Eu vi você. E eu torci por você. Falei, ah, não acredito. Ai, que máximo. Não, bonitinho. Ai, muito fofo, vai. Aí eu falei, bom, já que você está falando o assunto, olha aqui essa matéria, olha que eu sei, minha primeira mais. Tipo, já mostra na capa, né? Olha aqui, não era a capa, não era só lá dentro. Não era a capa. Ai, Ju, olha. Olha a capa. A matéria era uma coisinha lá dentro da revista. Aham. Aí foi quando ele falou, olha, vou dar um cochilinho aqui, que eu estou exausto. Quando chegar o lanchinho, você me acorda e quero comer. Eu falei, imagina se eu vou acordar. Ele é capixaba, né? Capixaba. Capixaba. Cachoeiro de tabemerinho. Aham. E aí, aí você deu um cutucão, como você acordou? Você acha que eu quis dar cutucão, Dani? Como que você fez? Fiz nada. Nada? Você não acordou ele? Não. Deixa que eu passasse o lanchinho, que alguém acordasse. Eu vou acordar ali. Você não quis acordar? Sempre tinha coragem. Mas você não pediu para você acordar, mulher? Ele pediu, mas eu não tive coragem. Alguém acordou ele, eu que não fui. Sério? Achei que você tivesse acordado. Não tenho coragem, cara de pau para isso. Mas ele que pediu. Ah, mas eu achei que ele não tinha coragem. Tinha coragem nem de olhar-se direito. Imagina se vai. Roberta, o lanchinho chegou. Imagina? Que louco! E outra coragem? Você vai querer presunto ou queijo? Dá a gente louco ou louco. Ai, meu Deus. Jura? E aí, acho que é o burobô, você quer saber do... Alguém se viu o lanche dele? Ele comeu o lanche? Nem lembro. Você acha que eu lembro? Nem lembro. Eu estava só nervoso que eu nem lembro. Meu Deus. Você comeu? Não lembro, acho que não também. Você não comeu? Nem queria comer. Não queria fazer nada. Não lembro. E aí, bom, aí eu só sei que vocês começaram conversando, não sei o que, tal, tal, e parece que o avião não pousou, né? Ah, foi verdade. Essa história também tá... Aí teve que ir pra Campinas, né? O avião pousou em Campinas. O tempo tava ruim e tal. O teto ali em São Paulo fechou, teve que pousar em Campinas. E eu, quando não estava acostumada a fazer ponte aérea, eu falei, e agora? Como é que eu vou pra minha casa, pra São Paulo? Ele falou assim, a empresa coloca um ônibus à disposição pros passageiros e vão levar... A empresa leva vocês todos pro aeroporto de São Paulo. Falei, ah, tá bom, ainda bem, né? Porque como é que eu vou pra São Paulo? Pensei comigo, que jeito. Mas se você quiser uma carona, vou estar de carro aqui, eu posso achar uma carona pra São Paulo. E parece que você não aceitou muito, né? Você ficou com medo? Fiquei com vergonha. Aí, quando o Andy abriu a porta do avião, levantou todo mundo, ele falou assim, levantou todo mundo. Você não quer mesa de carona? Eu falei, quero. 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 Aí fui de carona... Dá uma agia difícil também, vai, Miriam. Não, tava com vergonha. Ai, vergonha? É, dá vergonha. Eu tinha vergonha. Se outra pessoa não tinha... Eu tava morrendo de vergonha. Querendo ir, mas com vergonha. Tá, e aí ele te resolveu dar uma carona nele que tava dirigindo ou não? Não, motorista. Não, motorista, dirigindo. Duas pessoas... Landau, naquela época, preto enorme. Era um motorista, duas pessoas à frente, eu e ele atrás com uma outra pessoa. Eram seis pessoas daquele carro. E foram pra São Paulo e foram na casa dele. Você tinha uns 16 anos, você é super jovem, né? 17 anos. E aí, parece que ele falou, vamos tomar um café, né? Ele gosta de café? Mas você pesquisou tudo, hein? Essa é a minha vida. Roberto, não fica chateado comigo, não, viu? Mas não é onde eu vou de perigo. Não, ele gosta. Ele daqui a pouco vai ficar chateado comigo. Não, não vai ficar chateado pra doido. Roberto, ele já deu um depoimento sensacional, super querido, imagina. É nosso amigo. Só coisa boa, né? Não, ele tá falando coisa boa. Ele tava casado com a Anice ainda, ele parou no Morumbi e perguntou se eu queria descer pra tomar um café e me apresentar pra Anice. E falei, aí, já é demais, né? Aí, ele mandou um motorista me levar até a minha casa, aqui lá em Santana. Ele morava no Morumbi, do outro lado da cidade, né? Aí, minha filha, vinha aquele carro de motorista. E aí? Do Roberto Carlos. É uma história, né? Tinha que fazer um filme disso. Não, tinha, tinha, tinha. Eu sempre falo, eu já fico imaginando ser sentada assim. Imagina, no banco de trás, assim, aquele landal preto. Olhando, né? Passando as árvores. Quando paro na minha porta, tudo que sabe que carro é esse, que é que a Bíblia Henrique chegou. A Bíblia Henrique chegou e abri a porta, mãe, eu viajei com o Roberto Carlos. Eu nem falei, tava com saudade, boa noite, como vai? E aí, começou uma saga. Mas, assim, demorou depois um tempo de vocês, depois de três meses, parece que ele conseguiu o seu telefone, já sabia do seu telefone. Não, depois de um ano, só que eu fui reencontrar o Roberto. Ah, depois de um ano? E já tava separado da Anice, tava no Rio de Janeiro, fazendo uma temporada no Canecão. E eu já estava fazendo a novela, não sei qual agora, não me lembro qual. E vocês se reencontraram num negócio, não foi? De um programa que ia gravar? O Globo de Ouro. O Globo de Ouro, não foi? Que você, a pressa que a Cristiane Torlone, que deu um piriri, sei lá, que não pôde ir, e escalaram você pra fazer. pra eu substituir a Cristiane Torlone pra apresentar o Globo de Ouro naquela noite, quando acabassem as gravações da novela. Era muita coincidência de estar lá, né? Olha só. Aí quando eu chego, tava o Roberto lá. Aí a gente já se conhecia, né? De um ano atrás. Oi, como vai? Tudo bem? Já era colega de trabalho, colega da mesma emissora. Olha que legal. A Cassandra Braga tava lá nesse dia também. Olha que legal. E a vida é um destino, assim, você não acha? Porque, sei lá, você tava num avião, de repente você encontra, o cara te dá uma carona, aí tipo, um ano depois. A Cristiane Torlone não pôde gravar o Globo de Ouro. Não pôde gravar e você tá ali pra fazer isso. Aí o Bonilica me escolhe pra... Quantas mulheres existiam pra estar ali? Várias atrizes. Várias atrizes. Diz que eu fosse pra substituí-la e quando eu chego lá tava roubada desde cara com ele. Aí ele falou assim, vamos... Ah, tô com um show no Canecão, você quer ir lá ver? Falar, ah, quero, tal, não sei o quê. Aí foi no show depois de um tempo. Aí começamos a namorar. E aí, muitas rosas vermelhas ganhou? Várias. 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 Tinha sempre. E muitas canções também, porque você foi musa inspiradora dele, né? Tem várias músicas aqui por sinais. Vamos fazer uma brincadeira? Olha, falando em música, não, tem várias. Tem música, nem tinha nascido, Miriam. Verdade. Eu sou de 82, tem 80? 81? Não tinha nascido. Olha que legal. É. A gente vai fazer uma brincadeira? Vamos, vem lá, hein? São várias músicas aqui. Vem lá, essa brincadeira ainda. que você vai ouvir. A primeira música é Não Se Afaste de Mim. Quero que você... Põe um prontinho da música. A gente conversando, que ele tinha acabado de separar que ele estava querendo se envolver novamente com uma pessoa. Ele queria ficar solto, né? Ele queria namorar muito. Mas aí ele me conheceu e se apaixonou. E eu me apaixonei por ele. Ai, é lindo. Ai, que lindo. Próxima. Ai, ele fez essa música. Ai, olha que experiência. É. Não, a história é linda mesmo. Ó, acho que é linda. É porque quando eu falo música, quando eu sou separada com a Roberta há 30 anos. Então, as pessoas falam assim, gente, ela não tem outro assunto. Tem gente que fica falando assim, parece que a Miriam não sabe se é ela. Ela quer se promover em cima dele e tem que ficar preocupada de falar do Roberto. Entendeu, Dani? Não, mas você não pode. É a sua história. Mas é que tem um lado da imprensa sensacionalista, um pouco negativa de algumas pessoas que acham, eles pensam que eu quero me promover em cima disso. Eu não quero. É a minha história de vida. Faz parte do que você viveu. Por que não falar? E foi muito importante que eu conheci ele com 17, eu parei com 30, eu era adolescente e me tornei mulher. Ah, sim. Era uma menina mesmo. Sim. Nós estamos em 60. Não, não foi uma coisa muito intensa, não foi um namorico assim que foi por 3 meses e já acabou. Não, imagina. Hoje, mas tem uma história linda com ele, entendeu? Vai, outra música, vai. Vamos ver, qual que é a outra? Gosto de tudo. Nossa, essa? Você já era nascida ou não? Não, era nascida. Tá vendo? Eu bebo em sua boca O gosto de tudo Eu mato em seu corpo A sede que eu tenho Vocês beijavam muito na boca? Vocês beijavam muito na boca? Nossa senhora. Tipo aqueles beijos bem demorados? Maravilhoso, Roberto. E não tinha baba, né? Não, não. Era uma boa louca. Era muito bom. Muito demorado, assim, aquele beijo intenso. Não posso contar os detalhes tão pequenos de nós dois, né, Dani? Ai, que ótimo. Foi boa. Não posso contar os detalhes tão pequenos de nós dois. Então, esse foi um... Então, aquela... Esse aqui você lembra de beijo quando você lembra dele. É, porque a nossa química era muito boa. Vai, terceira. Vai, só tem cinco, vai. Eu separei cinco. Ó, tem muita, né? Mentira. É, cinco. Tudo para quando a gente faz amor. Ai, gente, esse aqui eu já imagino a cena. Não é? Ai. Podia até colocar uma simulação, né? Imagina por que será que ele fez essa música, né? Ele gostava de fazer amor? E você também, né? Ele gostava, mas ele gosta. Ele gosta? Até hoje. Eita, Roberto. Nós gostamos, né? É. E gostávamos. Muito. Sabe aquela frase, aquela... A gente fala assim, é o corpo e alma junto, parece alma gêmea. Ficava a noite inteira? Ai, meu Deus. Ai, são detalhes tão bons, né? De saber. Sabe o café da manhã? Vou fingir o café para nós dois, não é da minha época, não. O café da manhã é antes. Mas é mais ou menos isso. Era antes. Até que ele fez essa música linda. Já acordava animado, já. Acordava. Uh, Miriam, porque você era... Como que é que ele falava que você era... tem apelido de amor? Como que é, gente? Ventania. 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 Ventania, não era o que ele chamava de ventania? Que você chegava já... É, porque eu chego rápido, queria resolver isso, igual a ventania. Entendeu? Então ele já acordava super animado com a ventania. Super animado. Eu adoro essa música. Eu acho que eu dei muito trabalho para o Roberto. Deu? Ah, estou achando que ele me chamava de ventania. Ô, Miriam, você deve ser uma mulher muito quente. É sério, mulher. Deve ter tido alguma coisa, né? Não. Porque as músicas... Deve não. É, amor. É, amor. É uma equímica muito boa. Casar, esquecer tudo que está para trás e ficar ali com você, né? Tipo, viver isso intensamente, porque o negócio ali tinha uma coisa muito forte. Um respeito, uma admiração, um carinho. É, é. É, assim. Também. Muito, né? Também. Você é fogo, hein, Miriam? Vai, agora eu até me perdi aqui. Eu preciso de você. Meu amanhecer é lindo Se você comigo está Tudo é mais bonito No sorriso Que você me dá Eu não posso falar por ele, né? Porque quem escreveu foi ele, né? Mas o que você sente dessa música? O que nós sentíamos na época era que um completava o outro. Eu preciso de você para viver, para respirar, para estar junto, para sorrir, para trabalhar, para compor. Eu quero estar junto, eu quero tudo a gente fazer junto. Eu ia, decidir um trabalho, eu perguntava a opinião dele. Ele, quando eu compor, escreveu um verso, ele me acordava de madrugada. O que você acha? Melhor isso ou aquele? Vai, não sei. Vou cantar, vou cantar. Daqui a pouco ele fala assim, canta para mim. Eu falo, vou cantar nada. Canta para você ver qual que fica melhor essa frase ou essa. Então a gente estuda, a gente fazia juntos. Ai, que maravilha. É um preciso de você, assim. É um casal, né? Ele era muito ciumento, assim? É um pouco, não muito. Entendeu? Um pouco. Mas, por exemplo, você sendo atriz, ele não tinha ciúmes de você fazer cenas, assim, românticas? Eu acho que tinha um pouco, porque tinha cenas de beijos na boca. Ele assistia? Ele assistia? Ele assistia cenas? Não. Não assistia? Não. Não queria nem saber da novela. Não queria nem ver. Ele perguntava, vou te ter beijos, vou te ter beijos, vou te ter beijos, vou nem ver. Sério? É, porque é chato mesmo. É. Por mais que o casal, o casal de artistas, né? Ele cantou e a atriz, é chato. Tanto é que ele gravou um especial uma vez, de Natal, com a Cristiane Torloni, ela beijou a boca dele, eu não gostei nem um pouco também, entendeu? E eu sou atriz, né? É, ela beijou? Mas estava combinado isso? Mas foi tipo uma cena de novelinha? Uma cena minha, não era beijo, mas era como se fosse, ela era a mocinha do clipe, e ela beijava na boca dele. Você achou que ela tirou uma casquinha? Não. Mas eu fiquei com ciúme também, ela beijar a boca dele. Ele é ator. Ele é cantor. A atora que está acostumada. Eu acho que ele queria se vigar de você. Eu estou achando. Está vendo? Como é ruim, né? Como é que é ruim, o que eu aguento. Pode ser isso também, né? É chato mesmo. E aí, assim, você tem uma carreira nossa que tem mais de 20 novelas, né? Mais. Você já fez mais de 20 novelas, filmes. Tem algum, assim, um trabalho especial, assim, que você se recorda, assim, na época? O que realmente eu fiz, o que eu amei, foi Bambolê. Bambolê? Eu acho que ainda não reprisaram. Era uma novela das seis, e era aquela romântica, aquela de época. Teatro também foi especial para você, né? Teatro? É, não foi? Foi. Teatro fez o Sonho de Alice. O Sonho de Alice. Como que foi? Que é um musical infantil espetacular. Que tinha trilha sonora do Roberto, não é? Ah, o Roberto compôs as músicas com o Erasmo, o Eduardo Laje, o maestro dele também. Nós lançamos esse espetáculo, esse musical infantil, no Rio, em 1980, não era assim, em 1980, e marcou a produção, porque foi a primeira vez que alguém investiu mesmo, pesado, numa produção infantil. Que máximo. Seria legal. Muito legal. Acho que, nossa, você que ama os palcos, porque uma época, você meio que se afastou um pouco. Foi nessa época. Foi depois, nessa época, você decidiu acompanhar o Roberto, e meio que deu uma parada na sua carreira. Por que surgiu essa vontade? Porque ele estava trabalhando muito, gravava uma novela quase atrás da outra, o Roberto fazia shows, viajando e turnê. E para o equilíbrio do casal, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, em determinado momento, para manter o equilíbrio, para estar junto. No caso, não seria ele que ia deixar ele fazer o show. Então, seria eu. Eu achei melhor parar um pouquinho de trabalhar para estar mais em casa, estar mais com ele, viajar. Ô, Miria, você separou, você namorou muito jovem, foi tudo muito precoce, assim, na sua vida, né? Tudo muito novo. Começou jovem, trabalhar muito cedo, namorou muito cedo e aí vocês se separaram, você ficou um tempo morando nos Estados Unidos, né? Fiquei, fiquei cinco anos. Fazendo entrevista lá. Como que foi, assim, essa transição, de repente separado, de repente morar tanto tempo nos Estados Unidos? Foi muito sofrido para você? Porque, tipo assim, 12 anos juntos, você tem uma vida, né? Justamente por causa da separação, nós achamos melhor que eu ficasse fora do Brasil para evitar muita pergunta, muita disse-me-disse, muita gente querendo, sabe, o sensacionalismo. Nessa época que você morou lá, você se sentiu sozinha, longe da família? Não. Você tinha uma rotina, imagina, você tinha uma rotina no Brasil, super conhecida, uma grande atriz, de repente separar, você tinha, quantas, 30 anos, né? É, você que quis separar, na época? Você que botou um ponto final, ou não, foi os dois, na época? Os dois. Os dois? E o coração agora está livre agora? Está livre. Você pensa em casar de novo? Eu gostaria. Você sonha, assim, de construir novamente uma família? Não. O que você faria diferente hoje? Por exemplo? Por exemplo, eu gostaria de me casar hoje, cuidar mais só da minha família mesmo. Embora eu tenha acabado de retomar minha carreira, né? É, você está na novela, está na SBT, inclusive quero agradecer ao SBT por ter liberado a Miriam, essa grande atriz aqui para o Sensacional, sempre parceiro SBT, muito obrigada, está arrasando na novela. Muito me agradeço, muito obrigada. É. A Bravanel, o Leon Abravanel, né? Dani, o que acontece? Eu estava 17 anos sem atuar como atriz, então estou retomando a minha carreira, né? E estou amando fazer uma novela infantil, uma coisa bacana, conteúdo bom, né? A família inteira pode assistir, estou, assim, no auge, parece que é a minha primeira novela, 43 anos de profissão. Mas, como a minha família sempre vem em primeiro lugar, se por um acaso eu me apaixonar por alguém e me casar, eu voltaria a viver para a família. Eu nunca namorei, depois tenho 17 anos que eu não namoro. Então, mas 17 anos, mas nem namorando mesmo, eu achei que era só o sexo, Não, não namoro. Sem beijar na boca? Não, sem beijar na boca. Ah, a Miriam. Ah! Miriam, sério, Miriam. É sério. 17 anos sem beijar na boca? É sério. Amigo, o Roberto Carlos deve ter feito uma guamacumba, né, para você. Pelo amor de Deus. tá quebado fazer lá do beijão. Não, porque assim, ah é, você vai lá para os Estados Unidos, vai ficar aqui comigo, então tá bom. Não, não fez nada. Gente, mas é muito tempo. É, 17 anos. Já podia até fazer uma música, 17 anos. sonora para pegar um namorado e começar a namorar, como é que vai ser esse namoro, esse casamento? Menina. Vai ser maravilhoso, né? Mas você sabe que os fãs forcem para você voltar com o Roberto, Eu sei, tem muita gente que torna. Você recebeu flores dele esses dias que eu vi, eu vi no algum site de fofoca. Como que foi receber depois de tantos anos uma flor do Roberto? Não teve um flashback? Ah, foi muito bacana. Não teve um flashback, não? Nunca teve um flashback? Teve, teve um pouquinho. Ele foi seu grande amor, né? Foi. E é. Ah, eu já ganhei uma flor do Roberto Carlos, já sabia? Você tem? Já ganhei uma vez no show, é. É uma disputa, não é? Uma disputa, menina, uma disputa. É engraçado isso, né? É muito legal. Mas você voltaria com ele se ele falasse assim, ligasse agora, Miriam, posso tomar um café com você hoje? Primeiro é para tomar esse cafezinho e conversar. Aí tem muita coisa para colocar? Tem, tem. Colocar as cartas na mesa, assim? Aí depois o segundo passa. Aí não sei, tem que experimentar mais cafezinho aí. Ah, tem que tomar, né? Ah, Jesus, muda o assunto? Já faz, ele leva o café, você leva o pão de queijo. Isso, Você é mineira? Isso, boa. Não é? É, leva o pão de queijo. Olha só. Ai, mas seria muito legal, né? Você sabe que a gente tem uma parte aqui no programa que a gente separa uns depoimentos de pessoas que gostam. Mentira. Sim, verdade. Ah, Dani, ela é. Tá? Para você, especial. Não me deixa passando vergonha aqui não, hein, Dani? Não, 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 Miriam, você vai gostar. Olha que legal. Miriam, estou eu aqui falando para você e de você, que é a maior felicidade do mundo, dessa pessoa amiga, querida, generosa, de um coração maravilhoso. E eu tenho muito orgulho de passar mais de 40 anos, nós continuarmos sendo do BFF. Eu quero te desejar muito, muito sucesso no subetono. Dizer que seus amigos é para o colégio, do César, continuam seus amigos, continuam gostando e foi muito bom, realmente, você ter voltado ao nosso convívio. Estou aqui gravando para você, matar a saudade desse visual do Rio e também para te prestar homenagem pelo recomeço da nossa virada na sua vida. Já acredito. O Poliana, que está sendo um sucesso. Tive o privilégio de encontrar no começo da novela As Aventuras de Poliana e saber que ela ia ser a minha diretora. Foi um privilégio te conhecer, Miriam, você é uma pessoa delicada, linda, carinhosa. Miriam, você é uma pessoa que eu tenho um prazer imenso na amizade, nessa fraternidade que em Deus nós estabelecemos. São 39 anos de amizade e eu quero te dizer que você é uma pessoa muito, muito importante para mim, para os meus filhos, enfim, para todos nós. Eu te desejo muito sucesso, que continue sua carreira sempre, fazendo o sucesso que você está fazendo. Você é uma irmã muito querida, boa, generosa, amiga, está sempre ajudando todo mundo que você pode, trata todo mundo muito bem, com carinho. Você é linda por dentro e por fora. Eu sou muito feliz de tê-la como sobrinha e como afilhada. Te amo. Família, para mim, é uma pessoa de muita fé, de muita, muito generosa, muito generosa e consegue. Quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura. Né, Miriam? Passando aqui para dar um abraço, um beijo gigante dessa mulher incrível que é a Miriam Hills, uma grande mãe, uma grande atriz, uma grande amiga. Deus abençoe sempre a você, as nossas famílias. Você seja feliz sempre em tudo que você fizer. Você é uma pessoa incrível, merece tudo de bom nesse banheiro da terra. Deus te abençoe. Obrigada. Eu te desejo amor, paixão e carinho. Beijo. Eu queria falar que eu estou gostando muito que você está morando aqui perto da gente em São Paulo. Gosto muito de você. Beijo. E aí, mãe? Ai, meu Deus. Estou falando meio baixo aqui porque já está bem tarde. Você está me matando. Mas queria dizer que estou com saudade e te amo. Beijo. Oi, mãe. Estou enviando esse vídeo aqui para você para falar que eu te amo muito e você é uma pessoa muito especial na minha vida e na vida da nossa família. Ai, que lindo. Eu amei. Obrigada. Eu amei. Não é demais? Ai, eu amei. Olha quantas pessoas especiais você tem na sua vida. Eu amei. Muito obrigada. Quantas pessoas que te acompanham. Obrigada, querida. Que amam você, que a sua família, seus amigos são fiéis. Isso a gente não compra. Obrigada, vida. Parabéns. Obrigada, querida. Eu amei. Nossa, eu amei. Obrigada. Ah, gente, ela merece. Não merece? Eu amei. Muito obrigada. Ah, a gente fez muita fofoca aqui, mas assim, a emoção, a família, acho que... É para mim é tudo. É para mim é tudo. A gente sente, a gente sente. Nossa, eu amei. Obrigada. Linda, gente, parabéns para a Miriam Rios. Obrigada, gente. É uma sensacional atriz. Obrigada. Que Deus continue te abençoando, tá? Que o seu príncipe encantado ou ele você já conhece, ou o outro vem, né? Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada, Dania. Obrigada. Ah, novela, tá tudo de mal. Vamos fazer a chamada da novela? O que que é? Fazer a propaganda da sua novela. Ah, é mesmo? Ai, meu Deus, gente, não perco. As Aventuras de Poliana, de segunda a sexta, às 20h45, no SBT. É isso aí. Obrigada, SBT. Obrigada. E aí, gostou, tipo, nossa, uau? Então, se inscreve no nosso canal e dê um like também.